Tá piscando, tá gravando, salve, salve, batalha, batalha, firmeza total rapaziada, gatinhas, beleza? Vem aqui gravar um videozinho rápido, convocação geral para Penápolis, domingão dia 9, estaremos lá no Penápolis Garden Shopping a partir das 8 horas com café da manhã free, das 9 às 10, se você chegar lá entre 9 e 10 horas, você vai tomar um café da manhã free lá, beleza? Então estaremos lá com toda a nossa estrutura, se você quiser pedir alguma coisa especial, faça pedido nesse videozinho aqui, beleza? Então é o seguinte, a entrada para pedestres é um quilo de alimentação não perecível e motociclista paga apenas 10 reais Toda renda será revertida para a Pai de Penápolis, beleza? Eu mesmo a primeira venda que eu fizer, já vou contribuir lá para a Pai, certo? E então estaremos a partir das 8 da manhã, será um prazer receber vocês lá, vai haver toda uma infraestrutura É o segundo evento que nós estamos fazendo lá em Penápolis, o primeiro, estamos levando dinamômetros Um remap garantido para as Yamarras, para as outras motos infelizmente não poderemos Porque o cara que faz a parceria, a parceria não, o cara que faz uma coligação lá com a gente Ele vai estar em outro evento, então não vai estar disponibilizado o remapamento de outras motos Mas podemos passar no dinamômetro, né? Fazer uma medição, beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado, aguardo vocês aí, dia 9 em Penápolis, estamos chegando É nóis Badaró, é nóis Fabinho Playboy, tamo junto Até o próximo video Obrigado